Então, olha, boa tarde, meninas. Páscoa de novo. Nós vamos fazer um outro potinho. Ano passado fizemos um, meio parecido com esse que tá sem olhinho. E agora nós vamos fazer outro também, que é só a tampinha decorada, porque é um pote que não é muito grande, tá? Mas quem quiser fazer num pote maior, daí é só, pode fazer, tipo, verdinha aqui, várias cenourinhas, outras coisas que dá pra decorar. E eu vou fazer esse aqui dormindo. Eu fiz até outros modelos, mas eu não tenho aqui, tá? Mas tem um, se vocês quiserem ver, tem lá na minha página do Facebook, chama Arte Brasil Germany, com meu nome, Klaus Schroeder. E daí as medidas são sempre a mesma. Tem um outro vídeo desse outro aqui do ano passado. Então, as medidas são sempre a mesma, só mudar. Podem copiar todos os modelinhos, acho que eu tenho uns 10 modelinhos lá. Tá? E daí o que nós vamos fazer agora? Eu vou usar um potinho com uma tampa de 6 centímetros, tá? Com essa mesma medida que eu vou fazer da cabeça, vocês podem usar até numa de 7. Mesmo o 8 não ficaria tão pequeno, tá? Daí, se for aumentar, por exemplo, a de 8 centímetros, se você quer deixar ainda a cabeça um pouquinho maior, eu vou usar pra cabeça uma bola 50, pra esse aqui de 6 ou de 7 centímetros, tá? Uma bola de 50 milímetros. Daí, se vocês têm um pote, ó, por exemplo, esse meu aqui, olha, ele é de 8, 8 centímetros. Então, a cabeça aqui, se eu for fazer uma cabeça aqui, eu já não vou usar essa de 50, porque vai ficar pequena. Então, eu vou usar uma de 60, ó, de 60, ó, como que melhorou, porque ainda tem massa. Ou mesmo a de 70, se vocês gostam de ficar, que a cabeça fique um pouquinho maior. Igual esse aqui, porque eu fiz no ano passado, eu usei a de 40, mas esse ano eu fiz uma com a de 50, e eu gostei mais, tá? Então, resumindo. Tampa, 6 centímetros, cabeça, bola 50. Ou 7 centímetros, bola 50. Tampa, 8 centímetros ou mais, cabeça, usando bola 60 milímetros, tá? Daí, vocês vão fazer. Se vão fazer menor, por exemplo, se a tampinha de vocês tiver 4 ou 5, daí, então, vocês usam a cabeça, a bola 40 milímetros. Notem aí, tá? Porque daí, vocês não ficam presos naquela medida, porque, por exemplo, eu tenho essa tampa desse tamanho, mas vocês não têm, querem fazer, e não é por isso que não vão fazer, tá? Então, vai ficar assim. Que a única diferença é a cabeça, tá? Porque o restante, vocês não precisam medidas. Porque, por exemplo, a tampa, daí eu vou pegar, cortar essa bola de isopor, colar na tampa. Não pode ser uma bola de isopor que ultrapasse o tamanho da tampa. Tem que ser assim, ó, um pouquinho, igual, por exemplo, aqui é 8 centímetros, eu coloquei uma bola com 8 centímetros, né? Com 80 milímetros. Não pode passar. Tem que ficar assim, ó. Sobrando um pouquinho, porque depois nós colocamos massa. Às vezes, dá até certinho, tá? E passo cola, claro, na bola, né? E vocês vão ver que não é difícil, tá? Até a iniciante consegue fazer. Os outros modelinhos estão no meu canal do YouTube. Tem aquele outro branquinho e mais uma coelhinha. Mais três coelhinhos. Ó, essa minha massa aqui, ela, a cor dela, deixa eu explicar pra vocês. Eu peguei, ó, pele morena da Saramanil, com o ocre. Pode ser o pele morena ou o chocolate. Ou o ocre e na massa branca, tá? Então, daí eu fico um beijinho, clarinho. E os outros modelinhos, depois vocês podem pegar, depois olhar na minha página e copiar. Se vocês gostarem dos outros modelinhos, tem um monte de coelhos. Daí, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar... Já tenho a bola com cola, né? Então, a única coisa que eu vou pegar e vou passar... Eu abro a massa, não é muito fina, não. Mesmo que depois eu vou pôr roupinha. Tem uns que eu não coloquei roupinha. E mesmo assim, eu não ponho a massa muito fina. Porque... Pra não ficar essa marcação da separação bola e... E... E tampa. Ó, passo um pouquinho de cola somente na tampa. Ó. Abro. Abro. E assim... Passa aqui essa parte aqui da palma da mão, tá? Que tem em menos pra não ficar marcado. Ó. Tira só, tá? Se não for colocar roupinha, daí eu pego e tento deixar assim o mais retinho possível, né? Mas eu, igual esse aqui, ó. Mas eu vou por roupinha, então nem vou me preocupar tanto. Mesmo assim, não vou deixar tudo com marcas, né? Ó, tento deixar o mais lisinho possível, tá? Então eu separo, deixo secar. Se vocês forem fazer quantidade, já pode pegar e colocar palito de churrasco. Os dois. Aqui. Porque senão depois você não consegue colocar a cabeça, tá? E deixa secar. Por um bom tempo que vocês quiserem. Bom. Ixi, boa tarde, meninas. Meninas, ó. Não tô fazendo, não dá pra ver o chat porque fica baixado, tá? Então, ó. Chegou bastante. Bem-vindo a todas. Lininha. Dias. Ó, então agora, vou pegar uma bola cinquenta milímetros. E olha só. Quantidade de massa que eu vou pegar. Pra quem for fazer, como eu disse lá no início, eu expliquei se eu vou fazer grande, se eu vou fazer pequeno, se eu vou fazer enorme. Como que vocês, o que eu vou saber, né? Quantos há. Eu vou pegar uma bola, né? Nesse, no meu caso aqui, eu peguei a cinquenta. E vou fazer uma bola de massa do mesmo tamanho. Quando eu fiz esse outro aqui, que eu usei bola quarenta, eu peguei um ao mesmo tamanho e um pouquinho a mais. Pra ficar mais bochechudinho. Daí, então, vai do gosto de vocês. Que aqui, no caso, agora, esse ano, eu quero fazer assim um pouquinho mais cabeçudinho. Achei que ficou mais engraçadinho. Eu tenho uma aqui pronto. No final, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão ver que vai ficar mais bonitinho. Fazer assim. Então, pesando, pra quem tem balança, pesando, deu sessenta gramas, tá? Pega, vou colocar aqui. Encapar, né? Posso levar bastante, tirar bastante a massa daqui da bola, tá? Porque vai ser só a cabeça. O instante que sobrar... Vai ser... Bochecha e pescoço, tá? Nós não vamos tirar pescoço, não. Nesse caso aqui. Ó, deixando o mais lisinho possível. Tanto atrás, quanto na frente. E, ó. Isso aqui não pode ficar assim, ó. Tudo rachado. Então, nós vamos colocar aqui dentro. Cuidado pra não encher de ar. A bola tem cola, né? Mas, mesmo assim, às vezes acontece. Ainda mais quando é bola grande. De encher do ar. Então, você vai lá com palito. Fura e chupa. Só assim mesmo. Ó. Vendo, ó. Bola. restante o excesso que vai ser a bochechinha. Ó. Tô vendo um ar aqui dentro. Mandar embora. Quando é pequena, se a gente tem que passar cola, raramente encher de ar. Mas, grande. Ó. Uma cochona. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Não vou tirar a metade do pescoço, não. Tá? Porque eu quero mais bochechudinho. Então, eu pego só um pouquinho, ó. Só um pouquinho atrás. Vou até terminar a bola, né? Beleza aqui. Renor. Eu vou deixar, eu vou ter que deixar esse pescoço, tá? Então, eu tenho que deixar ele bem alisadinho. Vendo, coxinha. Tá? Então, ó. Eu pego. Não deixo pontudinho, não, tá? É assim que nós vamos fazer no bochechinha. Ó. Até agora, daqui, né? Quando termina o pescoço. A marca dos olhos. Eu tenho que virar pra mim, porque eu olho pra câmera. Daí, eu vejo que tá torto. Horrível isso. Só que eu não, ó. Não pode chegar até a bola, não. Você tem que sentir que ainda tem massa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ó. Fazer os olhinhos. Esse é nesse modelinho com o olhinho fechado, tá? Nos outros, que é pintado, não preciso disso, tá? Somente nesse. Daí, agora, eu já tenho o meio. O que eu vou fazer? Vou passar meu dedo aqui. Não vai assim, tacar o dedo, não, que vai rachar, tá? É tudo com muito cuidado, muito delicado. E depois arredonda aqui a bochechinha. Porque quando eu aperto aqui, ele vai formar uma quina, né? Então, eu venho e arredondo. Pra ele ficar mais fofinho. A gente faz isso. Ó. Aqui, um detalhe, eu tenho que deixar um pouquinho aqui de queijo, tá? Não posso amassar tudo aqui, senão a boca vai ficar no pescoço. Ó, tá vendo? O espaço de um dedo aqui embaixo. Pescoço, um dedo. E aqui a boca. Porque se eu aperto até aqui, a boca vai grudar no pescoço. E tem o queixo, né? Preste atenção nisso. Ó. E nisso fica assim, com essa cara estranha, né? Parecendo um ET. Dando pra entender? Acho que sim, né? Peraí que eu já olho o chat, meninas. Mas eu acho que tá dando pra entender. Depois eu vou responder, vou responder, daí depois, as dúvidas, caso vocês tenham alguma. Ó. Agora, vou pegar um pedacinho, assim, de massa. Menos de uma grama. Ó. Se meia graminha, porque depois ainda vai o... Vocês podem pegar de meia a uma grama, porque o que sobrar vai pra baixo depois. Então, não se preocupem, não, tá? Mas não deixe muito grande, ó. Vocês vão fazer um rolinho. Gordinho. Assim, ó. Vamos colocar aqui. Se a massa estiver fresca, não precisa de cola, tá? Daí vocês vão pegar um boleador. E, ó. Ele viradinho aqui, ó. Tá vendo que eu não tô reto? Eu tô assim, ó. Fazendo assim. Ferramenta da Bluestar, ó. Essas aqui, essas ferramentas que normalmente vocês têm, né? Que não dá pra comprar de uma em uma. O que é uma pena, né? Então, ó. Viradinho, ó. Assim, ó. Não em pé. Em pé eu furo. Eu tenho que ir pra lá. Eu uso agora o cor de rosa. Pego menos, menos, bem menos do que eu peguei aquela quantidade de massa. Tá vendo, ó. Se sobrar aqui, eu pego e aliso e ponho pra baixo. Então, não tem como medir, tá? Vocês têm que deixar assim. Até agora eu pego um pouquinho de rosa. Rosa clarinho. Bem menos do que o outro. Eu vou fazer a linguinha, ó. Uma coxinha. Amasso aqui. Coloco lá dentro. Dando pra ver. Ó, aqui sobrou lá em cima. Eu amasso bem lá em cima. Agora nós não podemos deixar assim, né? Não tô falando assim. Depois tem o focinho, né? Ou fazer ele sorrindo. Ou com um jeitinho assim, mais carinhosinho. Então, nós vamos pegar uma esteca agulha, ou pode ser aquele pincel da Condor, ou mesmo um cabo de um pincel. Nós vamos unir tudo isso aqui, ó. Vamos deixar assim, não. Essas separações. Bem lisinho. Alguma ferramenta que vocês têm. É bem lisinho, ó. Tá vendo? Tá aí agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Pra fazer ele. Ó. Como eu disse, vocês podem deixar assim, colocar o focinho. Ou fazer esse jeitinho aqui, ó. Presta atenção. Bem aqui na diagonal. No olhador, eu vou marcar aqui um sorriso. Daí eu olho aqui e marco aqui um outro sorriso. Daí desse sorriso aqui, pra esse sorriso... Vou fazer assim. Às vezes eu tenho que virar pra mim, senão eu não consigo. Ó. Vendo a bochecha. Esse aqui, vocês não precisam fazer se não querem, tá? Pra dar pra ter dois modelinhos. Um assim. Com um sorriso. E um outro sem. Quem não viu a foto, vai achar estranhíssimo, né? Deixa eu mostrar. Como que é, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é essa cavidade, ó. Fazer aqui... Um sorriso. Um sorriso e depois puxa com a mão pra baixo. Só fica parecendo um coelho depois que põe um focinho. Ó. A cavidade. E puxa aqui. Ó de lado como fica, ó. É mais ou menos como a gente fez o... Um pu... Um pu... Mais ou menos. Mas só depois que a gente põe um focinho que dá pra parecer que é um bichinho. Lembra o tigrão? Que horror que fica até ficar pronto. Então, agora... Esse focinho também é opcional tamanho, tá? Porque eu já fiz... Eu... Como eu fiz muitos... Eu fiz uns com focinho menor, outros com focinho maior. Mas eu prefiro um menor, tá? Três gramas aqui. Agora, como eu já tô bastante tempo mexendo nele... Massa já não tá tão fresca. Vou passar um pouquinho de cola, tá? Não faça um tão grande, não. Fica feio. No mais delicado... É... Dois e meia, três gramas. Eu acho mais... É... Delicadinho. Tá vendo, ó? Que já vai mudando de cara. Deixa eu ver... O meu aqui tem... Dois e meia. Você pode fazer assim. Se for a menina, você põe um pouquinho menor. Dois e meia. Se for o coelho macho, você põe três. Ó. Faço uma bolinha. Depois... Quase, quase um rolinho. Quase. Só... Alonguei um pouquinho. Ó. É que eu vou fazer com esse aqui. Vou pegar... Uma faquinha. Vou cortar assim ao meio. Ó. Fazendo um... Um... Um grão de café. Daí, eu vou pegar agora... Uma... Uma... Uma assim, a branquinha. Bem branquinha, tá? Nada de fazer dente amarelado. Fazer uns dentes branquinhos. Mesmo que ele não escove. Quando a gente é criança, a gente sempre aprende isso, né? Dos dentes, dos coelhos, são mais bonitos. Mesmo que ele não escova, né? Mas também ele come só a cenoura. Ó. Vocês podem, se for fazer grande quantidade, já façam todos os dentinhos, né? Deixa secar. Eu, quando eu fiz... Um tempo, eu fiz vários. Os dentinhos eu deixei secar. Fica mais fácil pra colocar eles. Eles já sequinho. Mas como eu não tenho... Seco... Farei agora. Não vou fazer dente torto também não, tá? Não precisa fazer pequenininho, porque o excesso nós vamos colocar aqui dentro. Igual a gente colocou aquela coisa da... Olha lá. Agora... Fazer as coisas pequenas. Vocês sabem que é o ó, né? Tem que observar bem... Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Pronto. Agora eu vou pegar... Agora eu vou pegar... Vou colocar lá meu grãozinho de... De feijão. Lá em cima. Ajeito certinho, ó... Viro assim de ponta cabeça. E ajeito certinho esse risquinho até quase o final. Tá vendo, ó? Dá pra ver bem... Quero que sim. Ó... Pode deixar mais abertinho, menos... Pronto. Agora... Vocês podem pintar o olho de várias maneiras. Não me coloquem adesivo, hein? Tá, e vocês vão pegar... Porque tem muitas aulas ensinando a pintar. Muitas aulas... Não tem assim. E se vocês não treinam... Nunca vocês vão saber, tá? Mas esse meu vai tá com o olhinho fechado. Que foi esse que vocês pediram pra ensinar, né? Então, vamos fechar o olhinho dele. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou marcar um pouquinho mais... Aqui o olho. Por quê? Quando a gente fecha o olho... Vem... Essa parte de cima... Vem... Vem, né? Em cima do olho. Então, ele tem que ficar sobressalente, né? Ó... Tem que sobressair essa parte. Então, eu vou pegar agora... Não tem como medir vocês... A única certeza que vocês têm é que tem que estar... Um olho tem que estar do mesmo tamanho do outro, hein? Então, o tamanho do... Do... Dessa cavidade aqui que eu fiz... Eu tenho que tentar fazer duas... Dois igualzinho, ó. Eu vou fazer um rolinho... Vou achatar esse rolinho, ó. Posso ali e medir, tá? Vou achatar e deixar assim ele compridinho... E não muito fino... Porque, como eu disse... Tem que sobressair um pouquinho, né? Daí, ó... Eu vou ali... Meço... Ficou legal? Então, eu vou cortar o meio... Até virar um pouquinho aqui pra cortar o meio... Porque tem dois olhos, né? Então, eu não posso fazer um só. Vira, ó. Deixa eu colocar na minha mão. Daí, vou passar a colinha mágica. Quando eu colar assim, não gosto de passar a cola de verdade, não. Então, ó... Passa a colinha de DNA... Passa a colinha de DNA... Passa a colinha da cola de compelling... Já piram, assim, pra mim, né? Pra não fazer um olho pra cima, um olho pra baixo. Eles abriram o olho, ó. E tento nisso mais só aqui embaixo. Se vocês conseguirem até tipo assim Fazer uma curvinha aqui No meio Deixar os cantinhos um pouquinho mais Um pouquinho mais Pra baixo, sabe? Aqui pra cima e aqui pra baixo Pra ficar com jeitinho mesmo Como se estivesse fechando Então aqui é a mesma coisa Isso parece que fica tão grandão na câmera E é ruim pra mim fazer Olhando pra lá, gente Pois eu olho o chat Porque se não eu tenho que olhar no outro computador Eu não consigo acertar, tá? Olha, ele já tá com a cara bem feliz Daí agora nós vamos pegar O nariz também vocês não me dizem Se vocês vão fazer vários e querem fazer tudo igual Até já faz todas as bolinhas, né? Mas eu não gosto de grande também não, tá? Quando é coisa assim Que vocês querem deixar meio infantil É bem melhor fazer Mais delicadinho Ó É uma bolinha com um dos ladinhos Mais fininho Quase uma coxinha Tá, vamos lá Entenderam? Ó Ele tá mais cabeçudinho Do que eu fiz ano passado Por causa de votação De vocês que preferiam Ele cabeçudo, tá? Mas quem não gostar A maioria Eu acho que todas Que estão assistindo As cento e poucas Gostam mais cabeçudo Mas se você que tá assistindo E não está na aula E tá assistindo Não gosta de cabeçudo Usem uma bolinha 40, tá? Mas as meninas aqui Gostam cabeçudo Então eu vou pegar E vou cortar aqui um pouquinho Tá, gente? Também não tão pescoçudo Ele não é uma girafa É um coelho Aí, ó Também gostei mais de cabeçudo Vou colocar esse palito aqui Que é um pouquinho mais grosso Uma bolinha Mesmo que eu espalhe do grosso Eu ainda coloco sempre dois Eu não gosto Eu não sei vocês Mas sempre quando alguma coisa cai Que faz primeiro é quebrar a cabeça Mas isso não acontece mais comigo Ou eu ponho esses palitos bem grossos Ou se é peça pequena O cotonete que eu uso Eu jogo só essa parte aqui Eu corto só essa parte aqui do cotonete E esse plastiquinho aqui Eu uso para lembrancinha Para colocar na cabeça das lembrancinhas Porque se tem uma coisa que lembrancinha é danadinha Se ela cai, ela quebra a cabeça Quebra o palito e nunca mais Daí você tem que fazer outra Ou então tem outro trabalhão Para arrumar Não, então é melhor não correr o risco Então coloque coisas que não quebre Ou mesmo o palitinho do... De pirulito Criança que chupa o pirulito Tem esse de plástico Ó Tá meio... O meu tá com a cabecinha meio tortinha Não pesei o nariz Nem tem como É muito pequeno Então... Agora... O que nós vamos fazer? Roupa, né? Esse aqui meu Ele vai ser menino, tá? Eu já tenho uma menina ali Vou fazer de jeans Não, o focinho O nariz eu não pesei não Lúcia Você tá falando do focinho Ó Pega uma quantidade Daí depois vocês vão... Essas... Tem certas coisas que não... A gente não precisa se prender a peso, né? Aqui eu vou pegar e vou colocar aqui Como eu quero? Eu quero mais pra cá Mais pra cá Né? Se eu for fazer um monte Um montão igual, né? Aí você pesa o seu com... Pronto... Pronto... Olha aqui, ó... Daí... Nós vamos pegar... Tem umas estequinhas assim Ou mesmo faquinha, né? De... Que dá pra parecer Se isso quer pontinho Costura... Costura... Vamos lá... E aqui não precisa ser arredondado, não, tá? Eu fiz arredondado porque... Eu acho mais bonitinho Mas vocês podem fazer quadradinho É assim... Não se prendam assim A fazer igual, tá? Gente... Vocês assistem uma aula Vê um vídeo Compram uma revista Precisa seguir 100% Ah, eu acho mais bonito Daquele outro jeito Ah, então faz daquele outro jeito Pega a ideia, né? Agora acabamento Deixa eu ver Vocês passam... Quem anotar a medida Passam aí, tá? Porque vocês sabem Que eu faço tudo de cabeça, né? Que quando eu faço Eu não meço nada Só na hora que dou a aula E depois eu esqueço Se um dia eu preciso Eu assisto a aula também Mas normalmente não Então as meninas que estão no chat Passem por favor Pra quem está chegando E pedir, tá? Torcendo pra ficar salvo, hein? Daí vocês assistam Com calma Que está tudo explicadinho Tá, meninas? Depois aqui vocês podem colocar Como se fosse um cinto Tanta coisinha, né? Jeans Que dá pra dar pra vocês Além de fazer pra vender É claro Muita gente quer vender Vocês podem fazer pra... Dar de presente Com afilhadinho Na Páscoa Encher de docinho E esse aqui É legal Porque ele não fica Só pra decoração Só na Páscoa Você pode deixar Como decoração Na cozinha Depois Vou pegar E aí Vamos lá. 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 Fora mão, né? Vamos lá. 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 Ó. Uma colherzinha de pau. Dá, não tá? Agora eu posso cortar com a tesoura ou faquinha. Uma faquinha é melhor que não fica marcadinha, mas eu vou cortar. Cortei com a tesoura porque foi a primeira coisa que eu vi na frente. Ó. Ó. Agora eu vou cortar o meio. Só um pouquinho, tá? Não afino muito, não. É só uma marquinha. Porque nós não vamos deixar o bracinho reto, né? Nós vamos virar um pouquinho ele. Então, a gente, ó, bem no meio aqui. Fiz uma marquinha. Ó. Olha o lado, né? Que foi. Ó. É esse o lado que ele vai ficar. Pronto. Pronto. Agora aqui, ó, nós decidimos fazer... Você vai decidir como que é que ele coloque, assim, a mão na barriga igual aquele outro que eu tenho na foto. Esse aqui, ele tá abraçando a cenourinha. Como vocês quiserem, tá? Daí vocês usem a criatividade. Pronto. Depois, agora, tem a alcinha pra terminar o coisinha. Mas, agora, vamos pro... Para as orelhas, que eu também não vou pesar, porque cada um faz a orelha como gosta, tá? Se quer grande, pequena, deitada, em pé, do lado do outro, tá? Quer fazer uma orelhona bem grandona. Menorzinha. Menorzinha. Eu acho bonito e grande, tá? Sempre os dois iguais, juntos. Esse aqui eu passei, ó, no meio, meu dedo. Agora, eu pego uma quantidade de branca, menos que a metade do que eu usei aqui da cor do coelho que eu vou fazer, tá? Porque o coelho a gente pode fazer de várias cores, marrom, bege, branco, meio amarelinho, também fica bonitinho. Quarto. Assim, ó. E junto. Se for fazer a orelha caidinha, só pegar e colocar assim, ó. Se for fazer em pé, você dá uma juntadinha aqui e corta, porque não pode sobrar muita massa, tem que ficar mais fino aqui possível, ó. A única coisa importante é que as duas estejam no mesmo tamanho. O tamanho de orelha, cada um vai pro gosto, cada um faz pro seu gosto, né? Tem gente que gosta com orelhão bem grandão, outros menores, mas o mais importante é que as duas orelhas estejam no mesmo tamanho, tá? O tamanho não importa. Então, olha, pra fazer ela em pé, vou colocar um palitinho aqui. Vou deixar assim, ó. Mas essa minha aqui, eu vou fazer deitadinha, porque eu já fiz vários com orelha em pé. Vou deitar um pouco as orelhas. Virar. Ó. Deixa eu ferir. Bem coladinho, tá, gente? Porque aí tá aí outra coisa, assim, se alguém puxar e pronto, cair, um abraço. Quem tem, encontrar, eu acho que eu até vou comprar, porque tem numa loja que eu compro material de artesanato, chapéuzinho de palha. Nossa, vai ficar uma fofura com chapéuzinho de palha. Colocar assim, né? Eu acho até que eu tenho, porque sabe, a gente compra de tudo. Tô achando que eu tenho chapéuzinho de palha. Claro que vocês vão fazer uma grande quantidade, essa aqui dá a alça do... do macacão. ... 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 Um pouquinho de cola. Chega aqui. Posso fazer como se ele estivesse amarrado, tá? Nossa, é horrível fazer assim molhado. É horrível, vocês não vão fazer assim molhado, tá? Só não deixar secar. Ó. Tô a impressão de que tá tudo amassado. Pode ser tortinho, bem certinho, tá? Então, ó, por enquanto esse aqui só. Vou agora nesse aqui que eu já fiz um pouquinho antes de começar. Que é porque ela é menina, daí eu peguei e fiz uma franjinha, tá? Pra diferenciar. Então, ó, aqui vocês podem fazer um bolsinho com uma cenourinha dentro, ó. O mesmo a cenourinha só enfeitando por cima. Esse aqui eu não fiz bolsinho, eu vou fazer agora, tá? Também, ó, vocês não vão ter que medir bolso também não, tá? É só um pedacinho assim de massa. Chata. Corta a tampinha. Isso aqui nós não podemos, é... Ó, serve tanto a faquinha como... Como essa... Ai, como chama? É... A carretilha, carretilha, lembrei. Pra marcar os pontinhos. Ó... Tá vendo? Daí eu vou pegar... Ó, tá vendo como escureceu esse azul? É o mesmo, tá? E vou passar cola só em volta, tá? Em cima não. E nem no meio. Só em volta. Vou colocar aqui. Daí, posso fazer... Colocar uma cenourinha dentro. Nossa, essa cenoura ficou grande pra ele. Deixa eu ver. Pra ela, né? Pede conta, ela gosta de uma cenoura grande. Ai, gente, desculpa. Isso vai pro YouTube, né? Não, vou ter que fazer um bolso maior pra essa cenourona. Ou eu vou fazer uma cenoura pequena, peraí. A cenoura, acho que todo mundo sabe, né? Fazer, né? Aqui, ó. Cochinha. Curinho. Corta. Faz um coisinho assim, como se estivesse cortando, né? Ai, eu devo ter crise de riso agora. Aqui, ó. E o... Essa cenoura aqui eu vou deixar pra esse aqui, tá? Viu, ó. Deixa eu colar aqui. Ó. Não precisa fazer assim, não. Pode só colocar uma cenourinha de decoração por cima, tá? Daí, nessa aqui, que eu vou fazer ela menininha. Ó. Aqui eu fiz vários gominhos, ó. Ainda vou fazer ela assim. Ela gosta mesmo da cenoura. Eu vou fazer ela ainda abraçando essa aqui. Igual eu tinha feito o menino aquele outro. Mas vamos dar uma pintadinha pra ficar mais bonitinho, gente. Ele já tá um azul bem escuro. Quem não fez um azul bem escuro e quer fazer um jeans, pinta um azul bem escuro. Pode... Quem não tem um azul marinho, pode colocar qualquer azul com preto, tá? Essa aqui, eu tingi a massa com corante da Saramanil azul marinho. Olha que lindo fica. Fica uma cor de jeans novo, que nunca lavou. Mas nós não gostamos de jeans novo, né? Ainda mais ele que é um camponêsinho. Ele tem que ter um jeans meio surrado. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar uma tinta branca, PVA ou acrílica. Um pincel de cerdas duras, já velho, já de preferência. Dá um efeito muito mais bonito. Pincel seco. Não coloque esse pincel na água, hein, gente? De todo o excesso. Tira o excesso. Ixi, tirando o cabo da segura. Tá vendo, ó? Ó. Vamos pra ver. Ó. Ficar com cara de jeans mesmo, tá? Não é... Quase terminando. Aí, você faz só quando estiver seco, tá? Vou fazer com ele úmido, não. Que vai estragar, ó. Aí, agora, essa aqui é ela, né? Esse aqui que nós terminamos agora. Nós só vamos poder fazer isso depois que ele estiver sequinho, tá? Daí, vou fazer também um assombreadinho no lencinho e coisas assim. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui nela mais. Aqui nela. Agora, nós podemos pegar uma tinta, um tom mais escuro, tipo um ocre. Nossa, eu não tenho um ocre. Então, eu vou pegar o branco que eu já tinha ali. Sempre um tom mais escuro. Vou pegar um terracota que eu tenho aqui. Coloca aqui o terracota e o branco fica ocre, né? Daí, agora, eu pego um pincel fininho. Eu não tinha me preparado pra pintura. Eu ia pintar só o olhinho. Mas eu vou terminar tudo pra vocês, tá? Tinta assim meio iguadinha. Tira o excesso. Vamos sombrear. Vendo, ó. Sombrear onde tiver curvas. Vendo, ó. Vendo, ó. Vendo, ó. Vendo, ó. Vendo, ó. Vendo, ó. E aí Tá vendo que eu uso quase nada de tinta, né? Quem tiver tipo um ocre ouro Eu tenho, mas no momento não sei onde tá Vai ficar também bem bonito Que é um tom mais escuro, tá? Porque esse coelhinho aqui Eu usei na massa o amarelo ocre Com pele morena Pode colocar um pouquinho de chocolate, tá? Pode também colocar na massa branca Um pouquinho de chocolate com o ocre Gente, esse sombreadinho aqui dá uma vida Não é... Apesar que não é necessário, não Vocês podem parar por aqui, tá? Pode fazer isso Vocês viram que hoje eu não peguei meus pratinhos Deixa eu pegar esse de isopor Tá vendo que eu já nem molho mais na tinta? Só o restinho aqui Já vou fazer a bochechinha Nossa, muito escuro Peraí Ó 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 Uma luz com o branco. Agora eu pego a preto. Agora eu pego a preto. Céu zero zero, tá? Agora eu pego a preto. 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 Eu pego a preto. Eu pego a preto. E eu pego a preto. Aqui com um botãozinho de cenoura. Aqui. Gostaram? Eu pego a preto. 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 Deixa eu ver agora. Quem é que eu vejo. Gina. Cláudia. A Ivone está aí. Acho que eu tinha falado com a Ivone, né? Sandra. Oi, Sandra. Silvânia. Faz o casalzinho, Flavita. O casalzinho, gente. Vai ficar lindo o casalzinho. Né? Tamires. Elaine. Lucy. Gisele. Eliane. Fabiana. Então, faz um casalzinho. Ai, Dani. Ah, a Luiracinha também. Tá aqui. É, a Ivone prefere copiar do que usar criatividade, né, mulher? Lilia. Luísa. A Luísa. A Luísa. A Luísa. A Luísa. A Luísa. Que bom. Então, eu acho que esse ano eu não vou fazer muita coisa de Páscoa, não, tá? Então, eu acho que é só esse. Eu vou ver se eu faço aquele outro do Bombonier que nunca fica salvo. Já é o terceiro ano que não fica salvo. Então, eu não vou dar a aulinha. Eu vou gravar já direto no YouTube. Não precisa ficar igual, Claudinha. Mais bonito já tá bom. Tchau. Tchau.